Fala pessoal, beleza? Mais um Fechamento de Mercado no Ar, meu nome é Rafael. Bom, do que foi a abertura, o mercado, apesar de ter fechado uma ligeira queda, fechou muito bem. Fechou acima de 98 mil pontos. Seguindo o movimento de recuperação das bolsas norte-americanas, a abertura que acompanhou. Inclusive, né, se você não me segue no Instagram, vai lá, Rafa, investir. Eu agora estou fazendo o Bom Dia Mercado um pouco mais tarde, um pouco mais tarde, vai. 9 horas, mais 9 e 10, mais 9 e 5, mais 9 e 10. Por quê? Para aí eu consigo pegar a abertura do mercado brasileiro. Aí tem mais informação legal, né? Tem a abertura do futuro norte-americano, futuro do mercado brasileiro, abertura do dólar também. E as notícias que vão influenciar o dia, a agenda econômica, enfim. Então, eu acho que esse formato, estava pensando sobre esse formato ontem, né? E acho mais interessante, né? Porque aí pega a abertura do mercado brasileiro. Fica um pouco mais tarde, né? Mas pega a abertura do mercado brasileiro. Acho que vai ter mais utilidade. Talvez não vai ter tanta mais visualização, porque 9 horas da manhã, 9 e pouco, é difícil as pessoas estarem com o celular na mão, né? Mas o intuito é trazer informação, todo tipo de informação que é relevante para a sua tomada de decisão. Beleza? Então, aí o mercado abriu em baixa, renovou a mínima histórica, né? O mercado norte-americano abriu feio também. E agora, no comecinho, metade da tarde, começou a dar uma voltada. O mercado começou a andar, voltar, voltar, voltar. Nesse movimento de baixa da manhã, renovou a mínima do ano, 96.499. Mas, com o fechamento de agora, defendeu mais de uma vez 98 mil pontos. E aí eu vou explicar para vocês esse movimento e por que a gente mandou uma recomendação de compra de Bradesco. Agora, no finalzinho da tarde, no comecinho, nessa última hora, a gente fez uma recomendação de Bradesco, baseado em todo esse processo e também no sinal de revisão que foi dado pelo banco. E aí a gente explica todo o call agora para vocês, tá bom? E o que que defendeu? O que que movimentou o mercado para baixo? Commodities, tá? Petróleo caiu 10%, né? Por conta desses temores com relação à demanda. Eu acredito também que o petróleo subiu bem, fazendo sua correção. A gente vai até dar uma olhada um pouco no petróleo. Mas, basicamente, essa questão da recessão global, que vai diminuir o apetite pela commodity, e aí derrubou. E, nesse sentido também, minério de ferro caiu 2%, nessa ideia de redução de demanda. E tem a questão da China, que vem apertando as restrições com relação ao Covid, tá? Não ajudou também a curva de juros, né? Mais um dia de alta para a curva de juros, por conta desse risco fiscal. A gente já vem falando dessa PEC dos auxílios, que é, basicamente, qualquer despesa que ficar fora do teto de gastos, ficar fora da regra de ouro e é uma pedalada fiscal. Isso a gente não pode deixar de olhar os fatos. A notícia boa disso é que, lembra, ontem a curva deu uma bela embicada, por conta que entraria um auxílio também para os motoristas de aplicativo? Agora, pela tarde, agora finalzinho do dia aqui mesmo, o finalzinho da tarde, né? O relator da PEC na Câmara foi aprovado no Senado, de lavada, e agora tem que ser aprovado na Câmara. Ele retirou isso do processo, né? Então, não vai entrar no jogo esse auxílio, que aí as despesas iam para 50 bi, porque o governo viu que não ia sair isso, não ia conseguir aprovar da forma que gostaria de aprovar. Então, provavelmente, a PEC vai sair, a PEC dos auxílios. Eu não sei mais ou menos a data, mas deve sair aí até o final da semana, tá? Beleza? E aí foi isso, né? O mercado, são essas notícias que mexeram com o mercado. A agenda econômica começa amanhã, né? Amanhã começa a pesar um pouco mais, tem a ata do FED, né? E a minuta do FED, é, a ata, a minuta, enfim. E quinta-feira tem o ADP Employment, 9,6, que é uma prévia do relatório de emprego, que sai na sexta-feira. Então, semaninha aí vai ser bem interessante de acompanhar. Beleza? Então, vamos ver como é que foi esse fechamento? Vamos entender aí como é que foi. Bom, e entender por que desse call, né? Seguinte, pessoal. Bom, o mercado... A gente, vamos lá, vamos fazer um negócio, né? Vamos por partes. O mercado está em tendência de baixa no curtíssimo prazo, e no curto prazo estamos com um viés de baixo, que foi acionado aqui quando o mercado perdeu 103 mil pontos, né? O mercado vem de uma sequência de quedas, né? Vem de uma bela sequência de quedas, e a gente está muito próximo... Deixa eu colocar no diário aqui, né? Pra gente ver. Pra gente entender o que é esse 98 mil pontos. E por que ele é importante. O 98 mil pontos é bem importante, porque foi ponto... Eu lembro muito bem desse novembro aqui, quando deu esse fundo duplo com volume absurdo na compra. Foi na época das eleições dos Estados Unidos, né? É, das eleições dos Estados Unidos. E aí, esse 98 mil pontos foi o ponto que foi... Quando ele rompeu, né, essa região, foi a partir desse movimento aqui forte que ele conseguiu se livrar, né, das médias, fez o pullback um ponto aqui e beleza, né? Show de bola. E fez o movimento de alta. Então, nós estamos num suporte intermediário bem importante. É o fundo do movimento? Não, o fundo, de fato, é o 93 mil e 400. Esse é a principal... É o principal suporte de curto prazo. Porque se perder esse suporte de curto prazo, aí sim, aí a gente vai entrar numa tendência de baixa, de curto prazo, definitiva, né, definitiva. Porque aí vai perder o último fundo que apoia todo esse movimento de alta lá desde 2020, né? O viés já é de baixa. A chance de chegar em 93 mil e 400 é gigantesca. A gente vai falando sobre isso. Mas, como a gente pode observar, esse suporte é bem importante. E aí, se a gente observar por aqui, ó, defendeu aqui no comecinho, meados do mês passado, não teve força pra atingir a média nova de 21. E, mais uma vez, defendeu esse patamar. Na sexta-feira, defendeu com volume na compra, com bom volume na compra, atingindo a média. E, hoje, defendeu com volume. Ainda não fechou o pregão, mas, provavelmente, o volume deve ficar bem próximo da média. E aí, se a gente observar também, nos 60 minutos, vamos no diário, nos 60 minutos, a gente pode observar aqui a tentativa de formar fundo, e aqui, mais uma tentativa de formar fundo. E o que vai ser importante? Se fixar acima da média nova de 21, ou seja, romper essa região dos 99 mil pontos. E aí, a gente tem um IFR, uma divergência de IFR que eu gosto bastante, que é sinais de fundo, num suporte extremamente importante, que é 98 mil pontos, com IFR em região de sobrevenda, e com uma divergência de alta. O que seria a divergência de alta? Preço fazendo mínima, IFR fazendo fundo, preço fazendo fundo descendente, e IFR fazendo fundo ascendente. Isso é uma divergência de alta. Então, a gente tem uma divergência de alta de IFR, sobre um fundo, um subfundo muito importante, num ativo que está, com sinais de reversão. Essa combinação nos dá a possibilidade de uma compra. Uma compra baseada em risco-retorno. Por que? Você está indo contra a tendência de baixo de curtíssimo prazo. Então, é uma compra contra a tendência. Mas o risco-retorno nos oferece essa oportunidade. E por isso que a gente fez essa entrada em Bradesco. Por que Bradesco? Mesma ideia. Bradesco está no suporte. Está no suporte extremamente importante. Foi o ponto que, quando abriu esse gap de alta aqui, na virada de 2020, fez todo esse movimento de alta, defendeu aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, defendeu muito perto por aqui, seis, sete, oito vezes. Nessa região entre R$16,30 e R$17,00. R$17,30 e R$17,00. Então, R$17,00 de fato é um suporte extremamente importante para o papel. Se a gente olhar o curto prazo do ativo, no longo prazo ele está em tendência de alta, no curto prazo ele está sem tendência. Está travado aqui. Ele está literalmente travado. Entre R$20,50 e R$17,00. Por isso que, quando chega por aqui, a gente zera a posição. Então, estamos num suporte extremamente importante. É um papel que, querendo ou não, segue bem o Ibovespa, os bancos. E aí, você olha. O sinal de reversão foi formado. Olha, vou pegar desde 2008, vai. Numa região de IFR, aqui, se a gente colocar aqui o IFR, aqui, uma região de IFR bem importante. Então, está numa região de sobremenda bem importante. A gente pode observar aqui. E, o sinal de compra, o volume, que é o problema. O volume está muito fraco. Vem sendo muito fraco para todos os papéis, né? Vem sendo diferentes. Então, o que a gente fez? Fez essa entrada, né? Fez essa entrada aqui. Entre R$17,00, R$17,20, beleza. Está no ponto, nesse mesmo ponto que a gente fez a entrada. O stop, a gente vai colocar baseado na confirmação da perda desses R$17,00. Por quê? Se deixar para trás esse R$17,00, esse R$16,90, é para fechar o gap. Vai fechar o gap. Então, o risco retorno está bem interessante. O papel que tem uma relação boa com o mercado está descontado tanto em termos gráficos como, em especial, em termos de múltiplo. Em termos de múltiplo, o papel está bem descontado também. Muito mais do que Itaú, né? Mas o Banco do Brasil está muito... O Banco do Brasil é o vencedor de tudo isso. Mas eu prefiro, preferir fazer a entrada de Bradesco porque estava aquela questão agrícola. Ainda estou com isso muito na cabeça, na questão agrícola para o Banco do Brasil. Tá? Ah, eu queria fazer Itaú. O que eu não gosto de Itaú? Porque acabou de perder esse último fundo. Por isso, eu não fiz de Itaú. Tá? Mas, ah, eu gosto de Itaú ou, ah, eu gosto de Itaúsa. Bom, pode ser também. Pode ser também. Itaúsa está bem próximo de um fundo importante. também. Se a gente observar aqui, não é o fundo do fundo, mas está bem próximo desse fundo. Pode ir, quem sabe, até Itaúsa. Ou, Santander. Ó, eu não tinha visto. Santander, se a gente observar aqui, a gente tem aqui esse ponto aqui importante. Essa faixa aqui é bem importante para o papel. deixou um quendo de reversão com volume acima da, bem forte esse volume. Ó, aqui é um bom, boa entrada também. Bem legal de pensar em Santander. Deixou um belíssimo quendo de reversão. Como eu já fiz de Bradesco, se você quiser fazer uma fã de Santander, fica a seu dispor. Importante é o papel fechar a semana acima desse R$29, aí abre espaço para um repeat. E é isso que é muito importante. O próprio BOVA11, vamos lá. O próprio BOVA11 também pode ser uma alternativa também nesse sentido de pegar esse movimento de repique do mercado. Eu vou tentar pegar por Bradesco, mas se você quiser pegar por Santander, pegar por BOVA11, fique à vontade. O mais importante é, faça com lote reduzido. Isso é muito importante desse efeito. Beleza? Alvos. Como a gente pode observar, o mercado está em tendência de baixa no curtíssimo prazo. os bancos, tudo isso. Então, um alvo, não é esperar que vai voltar para 115, 120, porque o mercado está barato. Como é que? Eu vim, eu li algumas, pessoal reformulando lá, projeção para Ibovespa, reduzindo lá em 15, 20 mil pontos, 10 mil pontos a projeção, mas falando que é, compra porque está barato. Eu concordo, pode estar barato, mas pode ficar ainda mais barato. nada impede isso do Ibovespa ir para os 93 mil e 400, como a gente falou. Então, por isso, por conta da tendência de baixa, chegou aqui perto da média, chegou perto dos 102, 103 mil pontos, quem sabe, é fazer parcial nos papéis que você em busca da compra. Beleza? Outra coisa que me chamou bastante atenção e também foi uma das justificativas para esse movimento de compra, do Ibovespa, o EWZ. Se a gente olhar aqui o EWZ, o semanal, o que é o EWZ? O EWZ é o Ibovespa dos gringos, é o Ibovespa dolarizado. Então, se a gente observar o EWZ, ele voltou para esse ponto. Aqui foi esse gap de alta, lá na crise de 2020, que abriu espaço para esse movimento de alta. Esse patamar aqui dos 26, 26, 27 dólares. Então, essa região é um suporte extremamente importante E aí, papel, o IFR, eu poucas vezes, na crise de 2020, poucas vezes, esse IFR ficou tão baixo do EWZ. E assim, na crise de 2020, tinha bastante coisa. Tudo bem, recessão nunca é um negócio legal de se passar. Nunca é desalavancagem da economia, tudo bem. Mas aqui, o nível de risco retorno aqui e o cenário que a gente está para passar, não é um cenário igual da crise de 2020. importante. Então, penso nisso e com esse sinal de reversão que foi formado, com um bom volume e com o IFR extremamente descontado, esse foi mais um argumento junto com o Ibovespa para pensar na compra. Então, é uma compra baseada em risco retorno. não é algo que eu estou pensando que vai disparar, que é uma baseada em risco retorno atrativo. Tranquilo? Então, esse também foi um dos grandes motivos para ser feito. Aí, o que a gente gosta também? Gosto muito de Fleury, Fleury fez um fundo duplo, confirmou esse fundo duplo com um gap de alta com um volume extremamente forte. Tem as sinergias a entregar junto com a Hermes para Gini. Fez uma 1 da 1, está fazendo uma 1 da 2 sobre as médias. Se conseguir superar essa máxima, a gente vai em busca da compra. O importante é respeitar esses 15 reais. Gosto de Fleury, tá? Gosto também de Equatorial. Não deixou nenhum quino de reversão por aqui, mas se abrir com um gap de alta alguma coisa nesse sentido, pretendo fazer uma entrada amanhã, tá? Então, se abrir com um gap de alta pode ser uma entrada boa porque está defendendo o suporte extremamente importante. Se a gente observar aqui, o ABV está bem forte depois dessa queda, o ABV está para cima o papel fazendo mínima. IFR não está naquela região de sobrevenda, mas o papel também poucas vezes fica em região de sobrevenda. Então, eu gosto muito dessa entrada. defendendo um suporte extremamente importante, base do último rompimento e um papel que está em tendência de alta. Ainda está em tendência de alta no curto prazo. Então, isso é bem legal de se aproveitar e o risco de retorno está bem interessante. Então, eu gosto bastante de Equatorial. Sem falar também é um papel defensivo. Isso é muito importante de a gente ter. Beleza? Gosto muito, a gente já vem falando de Vivara, se eventualmente mostrar um sinal de reversão por aqui, tentar alguma coisa. Vamos ver. O mais confiante que eu estou, para mim, a compra de fato é o rompimento desses 23,20. Vamos ver. Eu prefiro com aquela coisa, o dinheiro é infinito. A gente tem que saber como a gente vai alocar esse dinheiro no mercado financeiro. então, eu prefiro priorizar um Bradesco que tem um suporte mais interessante, uma Equatorial que eu conheço, gosto da empresa do que, gosto de Vivara, mas prioridades. Um papel que vem me chamando bastante atenção, que vem caindo muito forte e que está num suporte extremamente importante, está no fundo de 2020, Neo Energia. Voltou para esses 14 reais. Tem sinal de compra? Não tem. zero sinal de compra, mas se deixar algum sinal de compra, eu arrisco. Gosto da empresa, sei que ela exagerou, forçou um pouco a barra na questão das compras, das concessões de termos missão, mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo de envidamento. Então, acho que bateram muito no papel e pode ser uma oportunidade interessante nesses 14 reais. Ficar de olho, não tem sinal nenhum, mas ficar de olho. Gosto muito de Centauro, gostei desse fechamento, gostei desse fechamento, sobre um suporte extremamente importante. Gosto, eu não sou muito confiante de me expor ao setor de varejo, mas em específico para a Centauro, tenho uma ciência aí que ela tem um poder interessante de capitalizar, de market share, enfim. Agora, Rafael, entre Centauro e Vivara, o que você prefere? Vivara. Então, aí, no caso, eu escolheria Vivara em vez de Centauro, mas gosto do papel. Tem a tacareja, o açaí, né, aqui, está defendendo esse patamar, enfim, também pode ser uma alternativa, mas ainda prefiro Vivara, ainda prefiro Vivara. Gosto de pensar no setor de shoppings, mas, por enquanto, não tem nenhum sinal de compra tão forte, é assim, por exemplo, queria comprar Iguatemi, BRL, não gosto, deixa eu ver multiplano, aí multiplano tá difícil, né, mas está segurando a média mal de 72 do semanal. Enfim, tô muito, é, queria muito entrar no setor de shoppings, tá, muito, muito mesmo, tá bom? Hoje, destaque, lembra, a gente falou de Ambev, né, teve, é, uma, um, um relatório do Creed Suisse, falando que, esse trimestre, de fato, o volume de cerveja vai ser bom, as margens vão ser boas pra empresa, fez o rompimento aqui dos 1380. Não vou comprar na média mal de 72, né, eu vou fazer o seguinte, se o papel fazer um pullback, a gente compra, mas tá no radar, né, tava fora do meu radar, voltou até esse radar, se fazer um pullback, a gente pode fazer uma entrada, porque o resultado desse próximo trimestre deve ser bom, e o papel ainda tá bem barato. tá bem barato. Então, pode ser uma alternativa interessante aí, disposição ao setor de consumo, né, consumo e varejo, tudo bem? Bom, então, são esses em especial que a gente gosta. Transmissão paulista, tá, o papel, ele tá, fechou abaixo do último, do nosso ponto, né, o nosso ponto é o 2280, fechou em 2274. O que que a gente vai fazer? A gente vai subir o stop pra baixo da mínima. Nosso stop vai ficar em 2255, tá, que é abaixo desse 2250. Nosso stop vai ficar em 2250. A gente fez a entrada aqui nos 23, beleza, show de bola. Ó, ficou bem próximo do nosso, a gente vai, enfim, o que eu quero mostrar é que a gente vai ajustar o stop de transmissão paulista abaixo da última, dessa mínima de agora, e, né, essa questão da anel que era um upside, talvez, se não for resolvida, vira um downside papel, eu expliquei pra vocês, tá, mas de fato, papel tá no suporte extremamente importante, beleza? Se perdido, tem que cair fora, tá? Destaques de alta e de baixa. Setor de varejo, né, deu uma boa recuperada, magazine via varejo, mas o que me chamou muita atenção foi Zetec. Meu, assim, 7%, volume muito forte, muito forte, muito forte. Mais uma vez, respeitando o último topo rompido aqui de 2018, voltou a estar no meu radar. Voltou. Tá? Quando perdeu esses 15 reais aqui, eu tirei do radar, eu falei, ah, meu papel vai pra 14, vai seguir a tendência de baixo. Essa alta de hoje, com esse volume, eu voltei a deixar no meu radar, se fazer uma onda 2 por aqui, no estilo de Fleury, pode ser uma alternativa, tá? Não descarto mesmo. Ficou bem interessante, bem interessante, ficou bem legal, tá bom? Do lado negativo, tudo que é ligado a commodities, né, a petróleo. Prio 3, não conseguiu ficar, é, quando perdeu esse 22, 23 reais, ficou estranho. e OSP, voltando pra média maior de 72, mas, eu prefiro, tá até aqui, Tupi, né, se mostrar o sinal de reversão por aqui, se sustentar na média maior de 72, a gente pode buscar uma compra, tá? Perigo, esse oco, né, esse oco é estranho, mas, prefiro Tupi, pensando, é, empresa, prefiro Tupi, ao invés de OSP, graficamente, OSP tá mais bonito, mas, seria interessante se posicionar no papel, nessas empresas, tá bom? É, aí, tudo que é ligado ao commodities, SLC, vamos ficar atentos, né, se retornar por 41 reais, esse é o nosso ponto de compra por papel, tá bom? E, né, destaque de baixa de hoje do mercado, Petrobras, não conseguiu romper esse 29 reais, aqui é um ponto de resistência importante, se você tá comprado no papel, ah, eu quero, eu quero colocar um stop, um stop no papel, fechou o dia abaixo do 27,40, você ajusta seu stop abaixo da mínima desse candle, porque a caminho aberto dos 26 reais mais uma vez, e aí vai estruturar um pivô de baixo, aí começa a ficar estranho pro papel, tá? Pra quem tá comprado no ativo, não pode ficar abaixo desse 27,40, beleza? E, nossa querida Vale, tá? Tentando se sustentar nesse 74, 75, tá? Tentando aí sustentar, vamos ver como é que vai ser, tranquilo? Vamos pra doletinha? Deixa eu até já pegar aqui o nosso querido ajuste, ó, como fechou a mão 11 bonito, nosso querido ajuste, olha a doleta onde tá, nossa, nossa comprinha aqui, É, show de bola, fundo cambial assim mês, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo, fundo cambial e VVB11, VVB11 aqui também, eu, ah, inclusive eu vou zerar e VVB11, tá? É o, deixa eu até mostrar aqui, né? Cadê o S&P? O S&P aqui, né? O S&P, ele não, se ele não conseguir romper esse 3.900 aqui, vai ficar estranho, tá? E a S&P, o S&P não tá bonito, né? Se a gente olhar, o S&P não tá bonito, né? Ele não, enquanto tá abaixo de 3.900, a chance do S&P é ir pra 3.600 e perder, e seguir a tendência de baixo, por isso, eu pretendo, eu tô muito mais, eu tô bem pessimista com o S&P, né? Não tô otimista não, por isso que eu tô tão cauteloso com o mercado, aproveitar esses repiques eventuais, tentar alguma coisa, quem sabe se pegar a média mal de 21 do Ibovespa, a gente faz algumas vendas, enfim. Eu não gosto muito de trabalhar vendido, pra mim, eu prefiro pegar o dinheiro e alocar em outras coisas, ou a principal estratégia é ficar fora, pra mim essa é a principal estratégia, porque operar vendido, porque é caro, o aluguel geralmente é caro, são poucos papéis que tem aluguel, aí você toma um short squeeze, fica difícil, toma uma chamada de margem, enfim. Não é uma coisa que eu, particularmente, gosto. Eu gosto de operar bons momentos, então, comprar em bons momentos interessantes, enfim, aí é uma estratégia minha, tá? Rafael faz isso, beleza? Então, o S&P, eu acho que vai seguir pra baixo. Então, eu tô pensando em, ah, nesses níveis aqui, zerar o restante da posição que eu tenho de VB1, tá? Já fica ligado pra vocês. Doletinha, vamos lá, né? Vamos falar da doleta. Dólar, ajuste, né? O dólar, voltando lá pros níveis de fevereiro, tá? Aqui é um ponto de resistência muito importante, muito importante mesmo, tá bom? A gente tá bem próximo da média mal de 72 do semanal. Aqui é um ponto pra pensar em zerar a posição, fazer parcial, enfim. Eu, particularmente, eu sempre faço o carrego dessas posições de fundo cambial, né? Então, eu não pretendo fazer uma parcial tão cedo, né? Pretendo ir levando mais, né? Tentando levar um pouco mais. Se você, o VB11, o S&P, esse aí opera um pouquinho mais. Se você quer fazer uma parcial, pode fazer, que esse é um ponto extremamente importante, tá? É, ajuste do dólar, 5, é, 438, 438, tá? O ajuste foi 438, vamos lá, vamos lá, cadê? Deixa eu só voltar pra cá, 438. E por que que eu já fui direto? Porque eu já fui direto, 4, 438. Porque ficou bem longe do ajuste. Hoje foi muito bom de operar de manhã. Lembra que a gente falou, pessoal, se abrir com gap de alta, que que é pra fazer? Abriu, fez pullback, compra. Show de bola. Deu pra fazer, certo? Foi muito boa essa operaçãozinha aqui. Muito tranquila. Fazer essa comprinha. Beleza. Como é que o dólar fechou agora? Olha, isso aqui, se for pensar no indicativo, pra gente que fez essa entrada aí, de bova, é interessante. Por quê? O dólar fechou abaixo do ajuste, abaixo das médias, muito próximo do valor up, Tá aqui, deve fechar muito próximo do valor up. E como é que de vendido? Então, é o seguinte, abriu abaixo desse 28, 26, é venda. É venda. É venda. Ou, fazer esse movimento que tá fazendo agora, abrir perto, perto do ajuste, ficar perto do ajuste, e voltar, venda abaixo da abertura. E aí, com o alvo de perder esse 28, 26, e quem sabe, voltar aí pra região do 410, 400. E se abrir, rompendo o 400, 400 e, a máxima de hoje, 443, abriu acima do 443, fazer a mesma ideia aqui. Abriu, fez um movimento de alta, no pullback, perto da abertura, você faz essa compra. É isso. Tranquilo? É isso, então. Então, é isso, pessoal. Grande abraço, e, até mais. Obrigado.